Todo mundo já percebeu o impacto da valorização do dólar no nosso dia a dia. E muitas vezes esse impacto é negativo. Mas tem um setor que até curtiu as cotações acima de 4 reais. Agora os brasileiros estão deixando de lado o turismo internacional e investindo nos destinos nacionais. Quem está correndo atrás para não ter prejuízo são as agências de viagens. Se o assunto é viagem, eles são acostumados a facilitar a vida dos turistas. As agências oferecem diferentes destinos e preços para um público amplo. Os locais no exterior sempre foram atração. Mas nos últimos meses o dólar turismo operando em mais de 4 reais gerou preocupação. Afeta o turismo sim, afeta a economia nacional, afeta num todo. As passagens aéreas continuam baixas, mas na hora que transforma para o real assusta um pouco as pessoas. Com isso, a preferência de alguns clientes são as cidades brasileiras. No Nordeste estão as primeiras opções de quem faz essa escolha. Fortaleza é estourado na frente. Depois Natal e acho que Maceió são os lugares mais procurados. E Porto de Galinhas, Fernando de Noronha. A queda das viagens de segmento internacional era prevista pela Associação Brasileira de Agências de Viagens já no primeiro semestre desse ano. Com as rotas nacionais em evidência, o turista tem buscado outros meios de seguir viagem e ainda economizar um pouco mais. A empresa que a Luciana trabalha é um exemplo disso. Ela organiza excursões rodoviárias e tem feito sucesso no interior de São Paulo. Todos os meses do ano até agora, a equipe da agência organizou um passeio diferente. Já tem destinos programados até o fim do ano e alguns já agendados para o ano que vem. A maioria dos nossos passeios é de um dia só. São valores mais baixos, viagemira em torno de 100 reais mais ou menos. Então, daí a gente divide em duas, três vezes, isso daí tudo é conversado. Em tempos de crise, mudar a roupa da alma pode ter desafios. Nada que eles não continuem tentando ajudar. Fazer um destino mais curto, apenas alguns destinos próximos uns dos outros, onde possa ter um passeio agradável. Você precisa viajar, faz bem, você tem que relaxar. Então, vamos viajar sempre. Se você está estressado, vai viajar. Se você está sobrando dinheiro, vai viajar. Se está sem dinheiro, vem que a gente divide. Vamos viajar também. Quem não gosta de viajar, né?